A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável a três proposições. Em razão de vício de constitucionalidade, quatro projetos de lei receberam pareceres contrários. Entre as proposições que seguem para apreciação do plenário, está o projeto de resolução que denomina deputado Ari Rigo, o estúdio de gravação da TV Alemes. A proposta é de autoria do primeiro secretário do Legislativo Estadual, deputado Zé Teixeira. Mas todos os parlamentares assinaram a proposição. Ari Rigo faleceu aos 74 anos. Ele foi um dos idealizadores da TV Assembleia, com a criação do sistema multimídia na estrutura da Casa de Leis.